E aí, eu sou o Gui Barreto. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que acontece muito com os iniciantes. A galera que está começando a tocar, geralmente, quando pega uma frase que precisa tocar uma casa embaixo da outra, acaba se enroscando. Por quê? Se eu for fazer uma frase assim, por exemplo, eu tenho que tocar a casa 3 de cima, a casa 3 de baixo. E aí, o que o aluno iniciante quer fazer? E para ser rápido, para ter praticidade, eu não posso usar o mesmo dedo aqui, pulando de uma casa para outra. Fica ruim, entendeu? A melhor forma é usar uma pestaninha. Eu estou tocando aqui a casa 3 de cima, eu só encosto o meu dedo nessa parte de baixo aqui, na casa que está embaixo. Está vendo? Pestana e pego a corda de baixo. Não é uma pestana igual de violão que eu vou tocar as duas cordas ao mesmo tempo, mas é o mesmo movimento da pestana para eu conseguir ter agilidade. E aí, eu trouxe um exercício para você trabalhar essa pestaninha na sua mão esquerda. Então, a gente vai fazer o seguinte, em cima da pentatônica de Ré menor, a gente vai trabalhar isso daqui. Eu vou pegar essa oitava do Ré aqui, esse Ré aqui tem a oitava aqui, e vou fazer um intervalo de quarta aqui, descendente. E aí, eu vou usar já essa parte do meu dedo aqui, tá bom? E vou tocar desse jeito, ó. Não é uma pestana igual do violão, porque eu não estou tocando as notas ao mesmo tempo. Eu vou tocar a nota de baixo e depois a nota de cima, mas eu já vou abafar de baixo, ó. Eu dou uma levantadinha, ó, quando precisa. Aí, aqui, ó, a mesma coisa. Com a sétima menor e a quarta, depois, com a quinta, eu não vou fazer a segunda em cima, porque não tem segunda na pentatônica menor. Então, eu vou direto para a terça, e depois eu faço a mesma coisa aqui com quarta e fundamental, mesma coisa aqui com terça menor e sétima menor, mesma coisa aqui com fundamental e quinta, mesma coisa aqui com sétima menor e quarta. E depois, a mesma coisa, de novo, para finalizar na fundamental e quinta. Beleza? Isso é bem legal, para você praticar isso e conseguir usar com mais segurança. Outra possibilidade é você trabalhar com o dedo 3, 3, né? Porque a pentatônica pode ser tocada tanto com esses dois dedos, quanto com esses dois aqui, 1 e 4 ou 1 e 3. Então, vamos fazer o exercício dos dois jeitos. A gente pode fazer aqui, ó, com o dedo 3 no lugar do 4. E outra possibilidade é você fazer em outros tons, né? Porque a gente fica preso numa região só, a gente se acostuma ali a estar com a mão numa abertura X ou Y, mas quando a gente vai aqui para a região mais aguda, a gente se enrosca um pouco, né? Por exemplo, se eu fizer em cima de Lá menor, eu vou ter uma região com casas mais estreitas, né? Então, é bom me acostumar. E aí você escolhe se vai fazer com o 3 ou com o 4, fica a seu critério. Mas o importante é você praticar isso para ficar bem legal e para ficar com o som bem preciso. E por fim, pratique tudo isso daqui com o metrônomo. Só assim que você vai ter precisão na técnica. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e, principalmente, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificação de vídeo novo, porque assim você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. E se você quiser ter aulas de baixo comigo, me procura no Instagram, arroba gui__barreto. Me manda um direct e a gente conversa sobre as aulas. É isso aí. Um abraço e até o próximo Groove.